Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean, e hoje estamos aqui para dar uma olhada na gameplay e nas novidades de gameplay de Far Cry 6. Eu vou ser sincero para vocês, eu joguei até o Far Cry 4, depois eu parei porque eu enchi, eu achei o 3 e o 4 muito parecidos, eles são bons os jogos, eu achei muito parecido, e daí eu joguei o Blood Dragon lá, que eu achei sensacional, e eu dei uma parada, não joguei o 5 porque eu achei muito repetitivo, mas agora eu estou olhando o 6 aqui, parece ter várias novidades legais, vocês já estão vendo ali, agora tem um cavalo para você montar, agora os inimigos também vão ter algumas das coisas, das habilidades, você está vendo ali, que tem até no Rainbow Six, você viu que aquilo ali é uma das coisas do Rainbow Six Siege ali, que tem uma das habilidades, vai ter lutas contra tanques de guerra, uma coisa que vai, pelo visto não vai ser só tanque de guerra, vai ser maior, e uma variedade muito grande e diferenciada de armas que estão para vir nesse jogo aí, eu não joguei os últimos, então não sei se essas armas já tinham nos outros, mas eu acho que não, porque eles deram um foco bem grande nelas, por exemplo, essa aí que é uma arma que atira, tipo, prego, sabe aquelas armas que o cara usa em construção civil, para você pregar o negócio bem fundo, os pregos bem grandes, dá para fazer isso, aí tem uma Gatling Gun, que é aquela metralhadora giratória, só que você pode ver que ela é toda meio feita como se fosse feita na garagem, não como se tivesse uma empresa que fabricou, né, e como vocês viram ali, tem os animais já clássicos, e a gente tem essa arma que eu achei muito louca, tinha uma ideia mó da hora, você atira CDs, enquanto você está atirando, toca a música, nesse caso você está tocando Macarena, vocês podem ouvir aí de fundo, cara, e eu achei sensacional, eu adoro, é uma arma besta, beleza, é uma arma que atira disco, não é nada original, já teve isso em vários outros jogos, mas a ideia de ficar tocando a música enquanto você atira, é bem legal, bem divertida, e temos também isso aí que eu falei, caramba, o que? Isso aí parece o jetpack do Mandaloriano lá, quem assiste a série ou quem conhece Star Wars, tá ligado aí que é o jetpack e o míssil que tem nos Mandalorianos, né, cara? Outra coisa legal também, que isso é sempre legal em todos os Far Cry, as animações de recuperar a vida são sempre muito legais, nesse aí vai ser, não vai ser diferente, né, vai ser sempre bem ambientado com a região que você está jogando, né? E outra coisa também legal do Far Cry é sempre que tem agora os animais que você pode usar para atacar, nesse aí vai ter esse crocodilo, achei mó da hora, crocodilo de roupinha, dente de ouro, e é mó show de bola você poder atacar com ele, tá, cara? Então, é isso aí, no geral parece que vai ser mais do mesmo, assim, vai ser aquele negócio, sobe o negócio, faz não sei o que, sabe? Conquista os campos de bandidos, é a fórmula dos caras, mas parece que eles estão pelo menos tentando deixar mais divertido, e eu não sei, a história não me parece que vai ser assim, mas que vai ser a gameplay mais louca mesmo, para você se divertir mais do que você ficar pensando nisso, até tem, ó, esse outro de seus companheiros animais é um cachorrinho de cadeira de rodas, que coisinha linda, mas é isso aí, a volta também do Arc Flash, que é, para mim, a arma mais legal dos Far Crys, e tá aí, mano, essa é a novidade da gameplay, espero que você tenha gostado, deixa aí nos comentários o que você achou, se você está empolgado, se você não está, deixa aquele joinha maroto aqui também para ajudar a gente na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... E aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todos nós,